Você sabe que o Ricardo Montana, o gato, está querendo promover a paz mundial? E ele resolveu começar da maneira mais difícil, unir judeus e palestinos. Não estou te pedindo para deixar de detestar os seus pais, apenas para disfarçar o melhor que puder. Eu tenho vergonha de ser seu pai. A chegada de Ricardo a Jerusalém marca o início de seu plano mais ambicioso. Ricardo Montana está em Jerusalém. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Fala coração.